Olha só, a pessoa se divorciou lá na Argentina, só que quando o marido veio homologar a sentença aqui no Brasil via STJ, a outra pessoa, a conge, contestou dizendo que lá foi cerceada seu direito de defesa. E aí o STJ entendeu o seguinte, que não foi, porque ela foi assistida lá no divórcio consensual, quando ela fez, ela foi assistida por um advogado. Então não houve induzimento nenhum e seu direito de defesa foi protegido, foi dado a ela o direito de defesa sim, e o STJ foi lá e homologou o acordo. Então só para vocês verem essa particularidade, porque às vezes é muito tênue, a gente não sabe como é que foi, por exemplo, esse caso de um divórcio lá na Argentina. Talvez ela por estar distante da sua família, ela se sentiu fragilizada e acabou aceitando nos termos esse acordo de divórcio aí, que a prejudicou. E aí tentando alegar induzimento, acabou se prejudicando. Nesse caso aqui era muito melhor ela procurar a justiça argentina e tentar anular isso aqui, do que pelas vias processuais do STJ tentar alegar isso. E aí entra a questão, o STJ nunca vai entrar no mérito de uma homologação, ele vai entrar nas questões processuais formais. Citação, forma e os meios lá, os documentos lá necessários, é muito difícil. Há algumas exceções quando há afronto aos direitos fundamentais da Constituição, coisa e tal. Mas você vê que o STJ procura sempre olhar a forma. Está dentro do quadradinho, a gente aceita. Se está fora, a gente dá um jeitinho para aceitar, se não der, para virar um triângulo, a gente não aceita. É mais ou menos por aí. Vou deixar essa decisão aqui na descrição. Espero ter ajudado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!